Fala meus futuros federais, vocês que vão fazer o exame de seleção, quero deixar uma dica, contem sempre comigo pessoal, beleza? Então fiquem à vontade para colocar suas dúvidas aqui ou no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. Pessoal, estou trazendo essa resolução desta questão, que é uma questão que caiu em 2016 na prova do IFAO e é operações com raízes. Eu estou trazendo essa questão porque vamos fazer uma mini revisão em cima desta questão, ok pessoal? Pegar detalhes. Pessoal, se tu acha que é interessante esse trabalho, se tu acha que o professor está fazendo um bom trabalho, então deixa o teu joinha aí pessoal, é bastante importante para o canal, realmente vai ajudar bastante aí o canal, ok? Então vamos lá. Pessoal, primeiro eu quero que tu note as informações dessa questão. Essa questão vai trabalhar com raízes, tá? Então tu tinha que saber as raízes, na descrição do vídeo vou colocar aqui vídeo sobre raízes. Tu precisa saber também de potência, operações com potências, tá certo pessoal? Então note aqui, na descrição do vídeo também tem vídeos para que assim que terminar esse vídeo tu correr para resolver assistir os vídeos. E tu também precisa de outro quesito que é as operações com fração, somar, subtrair, multiplicar e dividir, ok? Então nota tudo isso aí para tu dar uma olhada antes da prova. Então vamos embora para mais essa questão. IFAO 2016, o tema é operação com raízes. Ele diz, ó, transformando a expressão raiz cúbica de 3 vezes a raiz quadrada de 3 em uma potência de expoente fracionário. Ou seja, o que a questão quer? A questão quer que eu pegue essa raiz cúbica de 3 vezes, porque aqui no meio tem um vezes, da raiz quadrada de 3, ele quer que eu pegue tudo isso aqui e transforme em uma potência de expoente fracionário. Ou seja, uma potência onde o expoente seja uma fração, tá certo? Então uma potência expoente fracionário. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 terços, 3 elevado a 1 meio, 3 elevado a 1 terço ou 1. Então qual é a minha alternativa correta? Então vamos lá. Pessoal, antes que tudo, tu precisa entender o seguinte, a seguinte lembrança. Eu tenho aqui um exemplo, a raiz enésima, isso aqui pode ser qualquer número, de A elevado a B, um exemplo, tá certo? Eu tenho essa raiz aí. Então é mais ou menos assim, a raiz, um exemplo, a raiz cúbica de 2 ao quadrado, um exemplo. Ou pode ser apenas também a raiz quadrada de 2, porque aqui a gente não está vendo, mas tem um 2 aqui. Aqui tem um 2, tá? Imaginário aqui tem um 2 e aqui tem um 1, tá? Aqui é um 1 imaginário e aqui é um 2 imaginário. É a raiz quadrada de 2 e 2 elevado a 1 é 2, né pessoal? Então, beleza. Temos que lembrar aqui o seguinte, ó. Temos que lembrar aqui o seguinte. A raiz enésima de AB, se eu quiser transformar isso aqui para potência, se eu quiser transformar isso aqui em potência, a gente lembra o seguinte, ó. Repete o A. Aí aquela história é o seguinte, ó. Aqui é como se eu tivesse um Sol aqui. Se eu tivesse um Sol aqui, esse número estaria no Sol, concorda? E esse aqui estaria na sombra. Isso aqui é propriedade de potência, tá? Então, aí o que a gente faz? Quando eu quero transformar para potência, quem está no Sol vai para sombra. Então, aqui vai ter uma potência. Então, aqui embaixo vai, é como se fosse uma proteção. Aqui embaixo vai ficar o N, que é o N. Então, quem está no Sol vai para sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Isso aqui é uma dica que sempre eu dou lá no Instagram, ok? Então, transformando isso aqui. Exemplo, professor. O senhor pode me dar um exemplo? Se eu tivesse assim, ó. A raiz cúbica de 2 à quarta. Se eu quisesse transformar isso aqui em uma potência, aqui, ó. Em uma potência de expoente fracionário. Como é que eu faria? Eu faria assim, ó. Repete o 2, ó. O 2. Quem está aqui, ó, na sombra. Quem está no Sol vem para a sombra. Então, 3 ficaria aqui. E o 4 que estaria na sombra vem para o Sol. E aí eu fiz essa transformação, ok? Que é o que a questão me impede. Outra coisa bastante importante para relembrarmos aqui, para fazer uma resolução bem legal, é uma coisa sobre potência, tá certo? Que tem uma propriedade de potência que diz assim, ó. Se eu tenho A elevado a M vezes 1A elevado a N elevado a N isso aqui vai ser o quê? Eu, quando é uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base. Então, eu tenho A e faço M mais N. Então, se você não sabe disso, você tem que fazer sua revisão. E outra coisa. Se eu tiver um exemplo 1 agora vem de fração. 1 somado com, por exemplo, 1 meio. Tá? Eu não posso somar isso aqui, pessoal. Porque aqui embaixo do 1 tem o 1 imaginário. E o que acontece? Eu não posso somar porque os denominadores são distintos. São diferentes os denominadores. Então, eu não posso somar, ok? Então, eu tenho que recorrer ao MMC. mas existe um jeito bem fácil de somar isso aqui sem MMC. Essas dicas eu dou lá no Instagram. Tu vai pegar o método borboleta. Esse vezes esse, ó. 1 vezes 2 dá 2. Aqui no 1 imaginário, então tu faz, ó. Esse vezes esse. Então, 1 vezes 1 dá 1. Só que o sinal não é de mais, então vai ficar mais 1. E aí você agora multiplica esses dois, ó. 1 vezes 2 dá 2. Então, eu tenho 2 aqui. Agora, é só somar. Eu tenho 3 meios, ok? Assim que se faz. Então, vamos agora para a nossa questão aqui, pessoal. Olha o que ele diz. Ele quer que eu transforme tudo isso aqui em uma potência com fração. Ou seja, uma potência de expoente fracionário. Então, vamos lá. Note que aqui eu tenho uma raiz cúbica de 3. Aqui no meio eu não estou vendo. É uma multiplicação. Da raiz quadrada de 3. Então, a primeira coisa que você deve fazer é a gente resolver essa raiz aqui. Sempre raízes a gente resolve de dentro para fora, tá, pessoal? Lembre isso. De dentro para fora. Então, vamos resolver isso aqui, ó. Eu tenho uma raiz, ó. Quadrada de 3. Aqui eu não estou vendo, mas existe um número imaginário que é o 2. Aqui eu também não estou vendo, mas é o número 1. Então, é só fazer conforme eu lhe disse, ó. Então, eu tenho 3, ó. Quem está no sol vem para a sombra. Então, fica embaixo aqui da fração, ó. Vem para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Então, fiz essa transformação, ok? Então, eu tenho aqui agora, ó. Eu tenho assim, ó. Eu tenho, vamos lá, ó. A raiz, a raiz cúbica de 3 vezes. Quem é isso aqui que a gente resolveu, ó. Ó. Quem é? Está aqui, ó. Ó. 3 elevado a meio. Então, 3 elevado a meio. Ok? Já começamos a nossa resolução. Olha que dentro agora tem uma multiplicação. Então, preciso resolver essa multiplicação. Então, note que agora você tem, ó. 3 vezes 3 elevado a meio. Eu vou resolver essa multiplicação. Aqui eu não estou vendo, mas tem uma aqui embaixo, ó. Aqui em cima. 1. Então, potência é de mesma base, né, pessoal? Multiplicação de potência da mesma base. Então, repete-se a base. Então, vai ficar 3. E soma os expoentes. Aí tem 1 mais 1 meio. Então, temos que resolver isso aqui, tá? Então, vamos resolver isso aqui, ó. 1 mais 1 meio. A gente acabou de resolver. Isso aqui vai me dar quanto, ó? Vamos lá. Vai ficar, ó. Esse com esse dá 2. Sinal é de mais. Mais. Se fosse de menos, era menos. 1 imaginário vezes esse 1 aqui dá 1. E 1 vezes o 2, aqui, ó. Tem que sempre fazer isso aqui, ó. 1 vezes o 2, aqui é um imaginário, dá 2. Então, isso aqui dá 3 meios, ok? Então, voltando para cá, ó. A multiplicação disso aqui vai me dar, vai me dar quem? Vai me dar, ó. 3 elevado a 3 meios. 3 meios, ok? Então, beleza. Então, eu vou ter a raiz, a raiz cúbica, raiz cúbica. Isso aqui vai me dar quem? Vai me dar 3 elevado a 3 meios. Beleza. E agora, professor? Agora, vamos continuar fazendo do jeito que a gente estava vindo aqui, que é transformar isso aqui em potência desse ponto fracionário, né? Então, eu tenho, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, vai ficar 3 elevado a quem, ó. Quem está no sol vem para a sombra. Então, aqui, o 3 vem para cá. E quem está na sombra, que é 3 meios, vai para o sol. Então, vai ficar 3 meios, ok? Então, isso aqui vai ser igual a quem, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado. Esse 3 vem para a sombra, ok? E esse aqui, ó, vai para o sol, que é 3 meios, ok? Beleza. Tenho isso aqui. Então, quanto é que me dá isso aqui, professor? Estou bem próximo agora às minhas alternativas. Mas, olha que aqui eu tenho uma divisão de fração, pessoal. Deixa eu pegar só um papelzinho aqui. Eu tenho uma divisão de fração aqui, ó. Para me saber, ó. Eu tenho 3 meios sendo dividido para 3. Aqui embaixo desse 3 tem um 1. Então, isso aqui é uma divisão de fração. Repete-se a primeira, 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso? 1, né? Inverteu 1 terço. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui, ó. Vai me dar, ó. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, beleza. Então, resolvendo isso aqui, né? Eu tenho o quê, ó? Continuando. Eu tenho 3 elevado a quem, ó? A 3 sextos. A 3 sextos. Está aqui minha resposta. Está aqui. Então, cheguei na minha resposta. Aí o aluno pergunta, professor, mas aqui é 1, 2 terços, 1 meio, 1 terço. Não tem 3 sextos. Realmente não tem, porque todo exame de seleção não vai deixar esse tipo de fração. Isso aqui é uma fração que ainda dá para reduzir. Então, vou dividir aqui para 3. Vou dividir aqui por 3. Professor, mas por que por 3? Porque é um número que divide em cima e divide embaixo ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai me dar quanto, ó? Vai me dar 3, aí, ó. 3 dividido, né, pessoal? Dividido aqui, ó. 3 dividido para 3 vai me dar 1. E 6 dividido para 3 vai me dar 2. Então, essa expressão aqui com potência de expoente fracionário vai ficar 3 elevado a 1 meio. Alternativa correta, letra C de Cristo abençoe a cada um desses federais. Gostou dessa revisão utilizando essa questão? Se você gostou, deixa nos comentários para que eu possa trazer mais revisões assim, tá bom? Então, valeu, galera, e até a próxima. Fui!